Olá pessoal, eu sou o Claudio Mendes. Hoje nós estamos com um registro de pressão, de gaveta, de esfera. Então nós vamos explicar a cada um deles como que funciona. Vamos entender a utilidade de cada um deles, ok? Nós temos esses três registros de pressão, já utilizados basicamente em chuveiro. Tem um de meia, esses aqui mais finos. Esse aqui é de 3 quartos. Então, o registro de pressão, ele utiliza buchinho. Vamos montar isso aqui para a gente ver como funciona aqui dentro. Aqui tem uma buchinha, está vendo? Esse aqui é a buchinha, no caso desse aqui ela é presa, tá? Aquele outro lá utiliza... Esse aqui, utiliza a buchinha, ó. A buchinha solta, tá? Vai aqui dentro aqui assim. No caso desse aqui a buchinha presa aqui, se precisar de trocar o reparo, você consegue trocar esse reparo aqui completo. Essa buchinha que sai, você pega e tira ela aqui dentro e coloca ela aqui, ó. É só tirar essa borrachinha aqui, no caso de trocar o reparo, é fácil. Então, esse registro é usado, a maioria das vezes, em chuveiro, ó. Observou que tem um... A gente observa que tem um buraquinho lá, o lugar onde a buchinha encaixa, ó. Essa buchinha encaixa lá dentro e não dá que enverda. A água entra por aqui, no caso de que tenha uma seta, ó. Tá vendo essa seta aqui indicando, ó. Essa seta aqui indica que a água tem que entrar por aqui e sair pra cá. Então, a água sempre vai entrar nessa posição aqui e sair pra cá. Então, a água entra aqui, sobe, passa por aquele buraco ali e sai por outro buraco lá pro fundo, né? Sai por lá, ó. No caso, é essa buchinha aqui que faz a vendação ali. Ó, a água fecha. Então, se a água vier por essa posição aqui, o que vai acontecer é que ele vai travar a buchinha aqui dentro. Então, a pressão da água vai vir aqui e vai travar a buchinha aqui dentro e não vai sair água do outro lado. Então, você vai abrir o registro e a própria pressão da água vai manter a buchinha travada e não vai conseguir sair a plescar. Então, isso aí tem muito pedreiro aí que, bombeiro no caso, que arruma confusão com isso aí e tem que quebrar tudo depois do banheiro já montado com a serampura montada. Às vezes, tem que quebrar tudo aí, pode usar esse detalhe que é só pra prestar atenção. Todo registro de pressão tem essa seta aqui, né? Todo registro de pressão tem essa seta aqui, tá vendo? Então, se a água entrar por aqui, ela vai subir e travar a buchinha. Então, do lado de cá não vai sair água. Diante que a gente abre aqui o registro, a água não vai sair do lado de cá, porque a pressão da água não vai deixar. Nós temos também esse registro aqui, que é um registro de PVC, né? Funciona no serviço de espera. Tem essa passagem, você fecha aqui, ó. A espera fecha lá. Tem o de várias polegadas também, de três quartos, de meia. Então, esse aqui é um de três quartos. Um de espera também de PVC. Ele só funciona também como registro geral, tá? Como de gaveta e não serve pra chuveiro também. Esse aqui é de midisfera também. É de esfera. Ele fecha com a esfera lá dentro. Realmente, tem o trabalho como uma esfera mesmo. Não dá uma esfera furada. Então, por isso que eu chamo de chuveiro de esfera. Então, ele só serve como geral também, tá? E não serve pra colocar em chuveiro. Chuveiro só mesmo de pressão. É o que trabalha com a buchinha lá. Esses outros aí não serve. Esses aqui não serve pra chuveiro. Então, é isso aí, pessoal. Aqui nós temos os de gaveta. Esses três aqui são. Tem eles simples, que no caso aqui sem acabamento. Tem ele com acabamento que é esse aqui. Então, é diferente, tá vendo? Tem a dispersão gaveta, né? Funciona como uma dispersão gaveta lá no fundo mesmo. Então, a gente aperta aqui e fecha. Esse registro não pode ser usado como rechuveiro. Por quê? Porque a gente tem a vedação precisa. Com o tempo, esse ferro gasta. Ele começa a pingar. Dentro de muito pouco tempo, dia a dia, abrindo e fechando ele. Com pouco tempo, ele vai desgastar essa peça aqui. E vai ficar em luxo, né? Vai ficar pingando. Vai ficar com o chuveiro pingando. No caso desse registro, ele não tem nada, tá? Pode ser colocado, não tem a seta que indica. Qualquer lado dele é a mesma coisa. Então, ele serve pra fechar a arma de forma geral, assim. Pra manutenção da outra rede. Você vê que se estragar uma torneira, você vê que fecha esse registro. Faz a manutenção lá e vem depois e abre novamente. Então, ele funciona assim. Pra situações de emergência, né? Pro dia a dia, ele vai ser usado poucas vezes. Então, a água parte direto. Não tira a pressão da água. Você vê que continua a vazão. Vai ter a vazão normal aqui do canto e tudo. Porque ele não é igual ao outro, né? Aqui tem só um buraquinho só. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá uma compartilhada. Inscreva-se no meu canal aí. Dá uma curtida no vídeo aí no YouTube aí, tá? Pra gente aprender com outras coisas aí. Obrigado, então. Tchau, tchau.